Você não contou como é que você conheceu a Márcia? É uma história que é importante, pô. É, então, também é importante, sem dúvida, né? Conta pra nós. Uma das pessoas mais importantes da minha vida também, né? Minha esposa, meus filhos. Nós nos conhecemos e nos aproximamos no curso de contabilidade. No curso de contabilidade? É. As referências começam a se encontrar. É, então. Ela também fazia a escola do Brusque, só que ela fazia ainda, eu acho que o ensino médio. Ela estava fazendo lá, né? E eu fazendo o curso de contabilidade. A gente já se conhecia, né? Na cidade pequena, né? Todo mundo sabe das praças lá, né? Mas a gente acabou tendo uma aproximação maior, né? Eu tinha namoradas antes dela, né? E aí a gente acabou com essa amizade da escola, crescendo, né? O nosso relacionamento ali e começamos o namoro. Que legal. Ela trabalhava num dentista lá. Ela era a secretária do dentista, que ficava também próximo da loja de material de construção que eu trabalhava. Então... Então vocês combinavam na hora de saída? Às vezes, é, se encontrava na saída do almoço, né? Antes ela era bordadeira na época, tinha família do Monjolinho, bairro Monjolinho. Ela veio morar com a irmã na cidade, trabalhava primeiro como bordadeira e depois ela foi trabalhar nesse consultório aí dentário. E aí começou a nossa história. Que legal. Demorou uns dois anos, a gente já acabou casando. Dois anos? Dois anos em namoro. O santo bateu, aí não tinha o que fazer. É, já, já, já... Cada um já teve que tomar uma decisão na vida ali, né? Eu morava com meus avós e ela morava com a irmã mais velha, né? Então, a gente, se sentindo talvez um pouco mais só, cada um no seu canto ali, resolvemos juntar os trapos, né? É, muito legal.